Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre produtos comprado na China, seja através do AliExpress, da Wish, da Banggood e outros sites aí. Muitas pessoas, apesar de estarmos em 2023, muitas pessoas ainda têm dúvidas se produtos comprados na China são realmente originais, né? Originais. A resposta é sim e não. Eu vou explicar para vocês tudo direitinho, tá? O que acontece, pessoal? É não só na China, mas a China é referência em criação de produto falsificado, né? Mas o que acontece? A China só produz produto que os seus compradores desejam comprar. Por exemplo, lá na China tem a fábrica original da Samsung, tem a fábrica da Apple, tem a fábrica da Lenovo e de muitas outras marcas são produzidos na China. Por quê? Porque a mão de obra lá é mais barata. Todos esses produtos são distribuídos para outros países, países com a mão de obra mais barata, eles conseguem ter uma margem de lucro maior. Então, por isso que as fábricas são na China, porque lá a mão de obra é muito mais barata do que em outros países. Então, se você comprar um produto da China, esse produto pode ser sim original. O que você tem que levar em consideração na hora de comprar qualquer produto nesse site que eu falei aí? AliExpress, Wish, Banggood. Procure referências de quem já comprou esse produto. Muito provável que se essa marca, essa loja tiver esses produtos vendendo lá, alguma pessoa vai estar dizendo, esse produto é genuíno, que é original. Esse produto é original. Procure informações de quem já comprou, os comentários de quem já comprou esses produtos, para você saber se esse produto é realmente original. original. Então, resumidamente, produtos comprados na China pode ser original sim. Assim como tem falsificação no Brasil, de grandes marcas, principalmente como Adidas e Nike, que eu acho que são as marcas mais pirateadas aqui no Brasil, são essas duas marcas aí, eu acredito muito, assim como outros produtos também são falsificados, são pirateados, feitos réplicas, réplicas idênticas, que muitas vezes são até difíceis de você identificar. Na questão de eletrônico, entra algo que facilita um pouco, por exemplo, na questão de celular, se você consultar um e-mail de um aparelho e ele for falsificado, não vai dar referência do modelo do aparelho, vai aparecer lá que esse produto é outro modelo de aparelho, não vai aparecer o modelo original do seu aparelho e a marca. Por exemplo, a Xiaomi possibilita que você consulte se o seu aparelho é original, porque tem muita falsificação de produtos da Xiaomi. Eu já comprei no AliExpress, eu sempre compro no AliExpress, na Banggood eu nunca tive muita sorte em comprar. Já comprei produto da DJI original, vou colocando aqui as caixas, deixa eu ver um lugar aqui, vou colocar aqui em cima do notebook mesmo, vou me virar um pouquinho aqui para vocês. Comprei produtos da Xiaomi, a linha Poco, original. Comprei produtos da Realme, que é uma marca que está recentemente no Brasil, não está nem com um ano, que eles começaram a vender com força no Brasil, ficou conhecida no Brasil, vou colocar aqui de volta. Já comprei produto da Lenovo, que agora também é da Motorola, e ainda tem produtos Lenovo e linha Motorola também. E já comprei aqui mais produtos da Xiaomi, muitos outros produtos que eu já comprei no AliExpress, sendo originais. O que acontece quando você compra um produto original em outro país? Um grande exemplo é o da DJI. Está com alguns meses aí que o controle do meu drone, o DJI Mini 2, deu problema. Um problema crônico que tem nesse controle. Se eu tivesse comprado esse produto aqui no Brasil, eu teria a garantia aqui do Brasil. Como eu não comprei esse produto aqui no Brasil, eu não posso acionar a garantia do Brasil. Eu teria que acionar a garantia da China, entrando em contato com o vendedor da China. E seria muito complicado, mas dá para fazer. Mas é mais complicado. Então, quando você compra um produto da China, você não pode pedir a garantia desse produto aqui no Brasil. Você terá que pedir a garantia desse produto lá na China, porque foi lá que você comprou. E outra questão que entra também quando você compra um produto da China, é a questão de alfândega. Alfândega, produto pode ser taxado pela alfândega brasileira por ser um produto importado e talvez esse produto seja acima de 50 dólares. Se a alfândega pegar o seu produto e inspecionar ele, e eles consultarem no site esse produto, e eles verem que esse produto vale mais de 50 dólares, eles vão taxar o seu produto. Mas nem sempre eles taxam na porcentagem do valor exato do seu produto. Eles fazem um cálculo lá, não sei qual é a fórmula desse cálculo que eles fazem, porque eles não fazem realmente baseado no valor do produto, porque se fosse, seria muito mais alto. Tem gente que ainda reclama, tá? Ah, fui taxado em 300 reais e comprou um produto de 4 mil reais. Essa taxa sua não foi muito, porque se eles fossem cobrar a taxa correta, seria muito mais. Então, tem gente que reclama aí e nem procura saber se está certo essa cobrança. Eu tenho um produto meu que está parado na alfândega recentemente, eu estou rezando para ele não ser taxado. Porque se ele for taxado, eu já tenho em mente que esse produto terá uma taxa de mais ou menos uma média de 300 a 350 reais. Mas tomara que dê tudo certo que não seja taxado. Ficou 4 dias parado nos correios e agora foi para a área de alfândega. E muito provável que ele vai ser taxado, quando é assim. Geralmente o produto, quando ele não é taxado, já é recebido nos correios, já passa para a alfândega e já é automaticamente liberado e enviado para a tua cidade. Pessoal, eu acho que eu consegui esclarecer aqui todas as suas dúvidas, mas resumidamente falando para você, sim, se você comprar um produto na China, ele pode ser sim original. Procure saber referências de quem já comprou esse produto, se de fato ele é realmente original, mas tem sim produto original na China. Como eu falei, tem grandes marcas que produzem os seus produtos na China pelo fato da mão de obra ser mais barato, tá? Eu acho que eu consegui esclarecer todas as suas dúvidas aqui com esse vídeo, mas se você ainda tem alguma dúvida, não se cogite em deixar aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo assim que possível. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações, porque eu sempre estou postando shorts, postando vídeos longos, fazendo postagem de fotos, onde você pode estar interagindo, engajando comigo aqui no canal. E se você ainda quer mais vantagem, ainda quer ser membro aqui do canal, seja membro e me ajude aí financeiramente para poder trazer produtos novos, conteúdos novos aqui para o canal. E se você gostou especialmente desse vídeo, você também pode dar um valeu demais, que já vai ajudar bastante. Pessoal, valeu, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho